O que é que é pessoal, daqui fala o Bruno e sejam bem vindos a mais um vídeo e desta vez mais um videozinho de CSGO Overwatch Antes que me esqueça, vou já meter aqui os óculos do inspector, porque senão eu vou me esquecer, não é? Vamos esquecer Já estamos aqui a primeira análise, como sempre, já sabem, deixem o vosso likezinho, o vosso favorito e deem-me aí dicas em que é que eu posso melhorar nos Overwatch, ok? Bem, estamos aqui no DC2, o suspeito é um CT, ele agora está aqui a ir para o Bombo Saida, vai ver o short provavelmente, um amigo dele vai long, exato Ele está de M4, já estou na quinta ronda, será que ele não fez nada nas primeiras rondas? Não sei, Masked Suspect, está 4-2, ok, matou 4, mas não deu para ver, essas 4 kills, não sei porquê, mas pronto De quinta ronda, está-lhe a ver, ok, ele viu aquele, aquele eu ouviu, normal O amigo dele agora puxou ali top mid, vai morrer ali provavelmente Morreu, exato, ele sabe que está ali um, por isso ele agora vai para lá Matou um, matou dois, ok, normal, até agora, normal, matou ali o Toaster e o Bulldog Não, foi normal, estes kills foram normais, não se pode dizer nada até agora Ui, 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 ui Duas automáticas, no time do CT, uma W, uma FAMAS e ele está de M4 novamente Bem, ele está aqui a ir ver long, os outros estão todos a entrar no B O CT que está lá já deve-lhe ter dito que ele está no B, mas ele fica aqui na mesma A ver se vem alguém, se eles estão a dar fake B, não é? Mas, não está a ver ninguém, pelos vistos, então, ele vai avançando, devagarinho, devagarinho é que se vai longe Avançaram, não está aqui ninguém, já devem ter dito que está tudo B Vamos lá ver, tem aqui no mid também, um ali morreu no mid, por isso ele sabe que tem ali pessoas no mid Vai mandar ali uma grenade, foi, yeah, yeah Ele não fez nada nesta ronda, ele não fez nada nesta ronda, por isso não vai dar para avaliar Ele deu ali uma mirazinha na parede, e até a mira até passou pelo jogador, mas isso não quer dizer nada, não é? Deixa-lhe ver aqui Normal, normal Eu estava a ver, se o outro tivesse ficado parado, dava para ver se ele ia mirar diretamente para lá, para o lado esquerdo Mas isso também ia ser normal, porque uma pessoa deve olhar para aquele spot, não é? Mas pronto Como tem ali dois spots, o da direita e o da esquerda, poderia ser que achasse-se um bocado estranho, não é? Bem, ele está a ir longo outra vez, são os T's a ir todos a B Pelo que parece, mataram um, mataram um no B, o B está livre, está agora um no mid A ir para o B, e este aqui, o suspeito, está aqui no longo novamente Este é um lower tunnels, vou matar o lower tunnels, está um short, o do short não estava a olhar para o lower tunnels Fudeu-se, morreu Ele agora vai puxar aqui pelo mid Vai entrar no lower tunnels, porque ele sabe que tem lá pessoas Entretanto Já tem dois terroristas no B A bomba sabe que pode entrar no B, já está a entrar também Outro está a entrar no B novamente E os dois estão contra os quatro terroristas a entrar aqui pelo tunnels Vai ser foda Aqui vai dar para ver mais ou menos se ele está a excitar ou não Ele está ali na boa, não olhou para aqueles spots Ele olhou logo ali para o window Ele não olhou para aquelas caixas ali do fundo, que é um bocado estranho Eu sempre olho, qualquer jogador olha para aquelas caixas Ele sabe que está ali no car, mas sabe que vai vir ali nas portas Matou ali um, e agora o último está no car, que ele ouviu os tiros E matou aqui quatro, muito easy, no B Pá, até agora No que tem dito as kills, não achei nenhuma estranha Em bot não tem, porque as kills são normais O Olek, pá, não sei se ele tem o Olek ou não Se tem, está disfarçado muito bem, mas eu acho que não tem Eu acho que não tem, pode ter sido uma ronda de caga Vamos esperar aqui para mais algumas rondas para vermos, não é? Deixa eu ver como é que está o score dele Vai do 8, está 12-2, score alto Há pessoal que pensa logo por ter score alto Está a excitar, não é? Esta vez temos um AW, um automatic, uma M4, que é dele Uma FAMAS e uma AUG Vamos lá ver, ele agora puxou aqui no short Está ali a olhar para a parede Não faço a mínima ideia porque é que ele está a olhar para a parede É isso que eu acho estranho Está a olhar para a parede, não sei porquê Nenhum CS, nenhum jogador de CS Acho que já olha para a parede assim Sem mais nem menos Sabe que está ali um Ok, não foi ele que matou Deve ter recebido assist ainda Vou matar ali e drop Ele vai agora puxar aqui a double doors Ele fica tipo muito tempo, mano Olhar assim para a parede E a mira está sempre perto dos players Não estou a dizer que ela é a Acre, mas parece Às vezes faz umas ações assim Muito estranhas Agora vai acampar, não é? Com os amigos Já vê se vai dar aqui prefire Prefire, prefire Será, será? Deixa eu ver aqui o prefire Olha, mano, olha isto Não, este está a excitar Olhem, 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 olhem Olhem, olhem, olhem Curto Não, este está a excitar, mano De mesmo assim morreu Está a excitar, já está tudo dito Digam-lhe a vossa opinião O que vocês acham Mas para mim Esta ação aqui Diz tudo que ele está a excitar Ok, ele estava a acampar Mas uma pessoa quando campa ali Pelo menos eu Eu quando campo ali Eu fico a olhar para as portas Não fico a olhar entre a parede, não é? Se vocês repararam Eu estava a mirar Entre a parede E a mira estava para as portas, não é? Eu se calhar Se eu fizesse isso Nem para as portas Estaria a mirar Eu estava a mirar para as portas E para os players, por isso Eu acho que ele tem um alé O alé é que ele tem certeza Em bot não tem Nem outro tipo de axe Mas o alé é que ele tem Sabe que tem ali pessoas no short Ele está a olhar para o mida Tentar disfarçar um bocadinho Deixar-lhe a ver aqui no short Como é que ele vai matá-los? Reação bosta Mesmo assim Reação de bosta Pode estar a disfarçar Ah, não é? Mas Se ele não tivesse o alé Reação de bosta Bombe foi plantada No ar Então 3 contra 1 Provavelmente ele agora Não vai matar o ultimo Oh, matou Quer dizer, matou Não, morreu o amigo dele Vai matar uma granada Ele sabe que ele está ali Não é? Isso é normal E aqui vai matá-lo normalmente Vai dar para ver Que ele tem cheats aqui Ele vai matá-lo normal Ah está Um prefire altamente Em bot What the fuck Headshot Vai defusar a bomba MVP GG Mas eu acho que aquela ação Disse-me tudo Talvez foi a única Vai ser a única Talvez Irá ser a única A única ação estranha Que ele fez durante o jogo todo Mas já deu Naquela ação de merda Que ele fez Naquela ação de merda Já dá para ver Que ele tem o alé Vocês deem a vossa opinião Mas para mim Este gajo está a usar o alé E a bota no céu Do alé Já agora Recebi uma mensagem Não na Steam No jogo Na lobby É dizer que Alguns jogadores Que nós Inspectámos Foram banidos Permanentemente Do CSGO Por isso Estou contente Por ter feito Algumas escolhas certas Bem Eles estão ali No spawn A acampar O amigo dele está ali No midas Não estão a puxar Estão a acampar Ele agora vai puxar lentamente Vamos fazer Atenção à mira Para onde é que ele está a mirar Aqui tem ali um double doors Ele nem checa ali Ok Não checou nada ali O amigo dele vai entrar O amigo Morreu Ele sabe que há ali um Ok E a bomba está a drop Double doors Deixa lá ver Dois contra quatro Dois contra quatro Olha Família Havia ali no longo Deixa lá ver se eu vou adivinhar Não posso dizer nada Foi normal Também não iria Arruchar com nenhum maluco ali Não é? Ele ouviu o passo Ele não iria estar Arruchar com nenhum maluco Deixa lá ver Ele está aqui Agora No longo Olhar para as double doors Deixa eu ver aqui o prefire Nada prefire Ele viu ali aquele Deu-lhe um tiro ainda Não tirou o grande dano Vai mandar uma granada lá para dentro Que tem lá bastante player Vou levar todos um bocadinho de dano Aí está Matou um ainda Fez um golinho Eles estão ali ainda a acampar Não dizem se alguém está a ver Está ali a ver um rotate Um está a ir pelo T-Base A ver se estão a dar rotate Não estão Porque eles estão Nos double doors E está um no mid Está um no mid Um CT está a ver no mid Este aqui Deixa lá ver como é que ele vai jogar agora Estão a ver Estão a ver Como é que ele adivinhou Que eles estavam a puxar Ele não deve ter ouvido passos ali Deixa-me ter acesso um bocado mais alto Eu não acredito que ele tenha ouvido passos ali Naquele momento Deixa eu saber se é o momento É aquele do Pit Deixa eu ver a mira Não Só falta aquele Provavelmente Vai morrer agora Vai morrer agora Esta ação foi mais uma ação assim Meio estranha De ele ter recuado ali Exatamente no momento que eles vieram Ele pode ter ouvido passos Mas acho muito estranho Eu naquele momento Se eu ouvisse passos Eu ficaria ali Talvez Porque podia ser só um Mas pronto Foi uma ação estranha Mas a mais estranha de todos Foi aquela Quando ele estava a acampar No CT E provavelmente vai ser essa A nossa prova De que ele está a usar o Alec Não sei Digam aí a vossa opinião Se eu acho que ele está a usar o Alec Mas está a disfarçar muito bem Atenção Ele está a disfarçar muito bem Por acaso Está a disfarçar bem Mas naquela ronda Não disfarçou o suficiente Tem ali um gajo no mid Deixa eu ver se ele Vai adivinhar com esta ali no mid O CT deles morreu No B Entretanto A bomba já está a entrar No B sozinho Então eu vi mais vezes atrás dele Sabe que está aqui Um que eu ouviu passos Perfeitamente normal Eu ouvi os passos também E agora Então 3 contra 3 E ele Mandou uma granada ali para o short Matou aquele Pode ter sido caga Lá está Este aqui pode ter sido caga Mas ele ali A mirar dentro da parede Ele está a olhar para a parede Porquê meu? Porquê que ele está a olhar para a parede? Diga-me Olha, olha, olha Olha dentro da caixa Não, não, não Este está de ac Este está de ac De certezinha Este não tem a mínima dúvida O Alec O Alec De certezinha que está Em bot não Em bot não Porque ele até faz Quilos um bocado podres Quilos normais Como todo jogador faz Pronto Tem o Alec Já está Está tudo dito Pontarias Não tem Provas insuficientes O Alec Tenho certeza Colopado sem margem Para dúvidas Outro Tipo dos italiares Proturbador Não Enviar Relatório Já está Deu aí a vossa opinião Eu acho que Deu para ver Perfeitamente Que ele estava A usar cheats As duas ações Que foram assim Mais estranhas Foram essas duas Foram quando ele estava A acampar ali Nas double doors Estava a acampar Porque a bomba Estava lá a drop Ele acampou Olhou entre a parede E estava a mira Direitinha A olhar para as double doors Esse é o primeiro ponto E não só isso A mira estava muito perto Dos players E ele às vezes Até passava pela mira Pelos próprios players Estava a usar cheats De certezinha E a segunda ronda Que foi esta Agora a última Vocês viram Ele ficou tipo ali Olhar para a parede E o gajo Quando foi Para trás das caixas Que ele não ouviu Que o gajo foi Para trás das caixas Nem nenhum cita lhe disse O gajo foi Para trás das caixas E ele já a mirar Para as caixas Mal o gajo saiu de lá Pumba morreu E acabou Ele está a usar O Alex De certezinha Espero ter feito Uma escolha boa Vocês digam O que vocês acham Mas eu acho Que deu o papel Perfeitamente Porque ele estava A usar o Alex Estamos aqui Novas provas Vamos então aqui Transferir as provas E vamos ver Em que mapa é que calha Tem-me calhado Muito das setores Não sei se é por ser O mapa mais jogado É por ser o mapa O meu favorito Por eu jogar Muitas vezes nele Não faço ideia Só espero que não apareçam Assim mapas Tipo cobblestone Overpass Porque estes mapas Eu não jogo Por isso Vai ser um bocadinho Merda a minha habilação Vai ser mais para o Alex Para spots Não vou saber dizer bem Se estão a usar ou não Por isso espero Sempre que sejam mapas Que eu jogue Eles também devem ver O CS Devem ver quais mapas É que eu jogo E devem meter só estes mapas Não é? Digo eu Digo eu Vamos lá então Segunda análise Das 2 outra vez Olha Altanés por acaso Altanés Estava assim seguindo Estava bugado Mas está aí Slaughter Acho que se chama Slaughter Muito bem Eles estão agora Com terroristas Isto aqui está bugado A primeira roda Costuma bugar sempre Não faço a mínima ideia Porquê Mas dá para ver os players Entre as paredes Isso é o que nos interessa Já vai ver aqui Está ali a dar Tentar lucky shot Ali no mid Não conseguiu Ele apontou Para um player Mas pode ter sido Coincidência Estou a entrar aqui no A Pelo short A mira dele Está constantemente ali nas caixas Está a plantar a bomba Se bem que está ali um gajo Ele está a plantar a bomba Não é mesmo Ok Está ali um gajo na rampa Bateu o gajo da rampa Está a vir um CT Vai vir um short E um long Vamos lá ver Qual vai ser a decisão dele Smocar ali o short Já está ali um Aquilo ali foi estranho Dois headshots Seguidinhos Já vê se vai haver Mais um terceiro headshot Será? Será? Já vê aqui Se vai haver um terceiro headshot Está a defusar Este aquilo vai ser normal Pronto Vai ser normal Este aquilo foi normal Até agora nada a dizer Aqueles dois headshots ali Pá Não sei Pode ter sido sorte Foram grandes headshots Por acaso Deixa-me ver Ah ele afinal estava como CT Porquê que ele lá por cá Estava como terrorista Aquilo estava bugado Afinal eles são CTs Por acaso eu tinha reparado Porque o outro estava a defusar a bomba Não é? Ok está a vir aqui um Deixa eu ver se ele Ok ele ouviu os passos Eu também os ouvi Headshot Outro headshot Hum Está a mandar muitos headshots Pode ser bom Não sei Pode ter uma mira boa Mas está a mandar muitos headshots Ele ouviu ali Aqueles passos no short Ele sabia que estava Pelo menos um ele ouviu Pronto Morreu Eu também ouvi os passos no short Ele sabia que estava lá Gente no short E os CTs também lhe disseram Que eles estavam no short Por isso foi normal Ele ouviu aqui Para um bocadinho Eu acho estas paragens assim Durante o competitivo Meio estranhas Pá eu também às vezes paro Mas é quando estou tratado de vídeos Tenho que sair do jogo rápido Para ir tratar de algum vídeo Para meter no youtube Ou meter Arranjar alguma cena na descrição Às vezes eu estou a upar vídeos A jogar ao mesmo tempo Para anotar na seca E paro de vez em quando Ele agora parou completamente Não sei o que está a fazer Não é? Os amigos estão a dar conta da situation Agora está 3 contra 4 Não 4 contra 4 Só que pronto é 3 contra 4 Porque ele está afk Pelo suspeito E os CTs devem perder esta ronda Porque estão com menos de um jogador Não é? Então está feito CTs Down Ah não Olha os terroristas estão a perder Deixa-lhe ver Bem não posso comentar muito esta ronda Porque a bomba está a drop no short E ele acordou Parece que acordou A partir de agora Mas tenho que fazer muita mais atenção Porque estas paradas Às vezes são estranhas Deixa-lhe ver aqui Ele agora está a ir Para onde? Está a ir para o mid Ele sabe que está ali no short Deixa-lhe ver se vai mandar headshot Será? Eu acho que se fosse em bot Ele ali teria matado logo Por isso em bot Não deve ter Ou foi skill Ou foi tiros de sorte Às vezes também tenho assim Alta carga E mando muitos headshots Aqui nenhum grande prefer Deixa-lhe ver se vai olhar para a caixa Se vai mirar para a caixa até lá Não Ou disforçou Ou disforçou Ou fez o propósito para disforçar Ou não dar o azar ao Alex Se não ele tinha olhado para aquela caixa Não é? E ele foi um bocado nube Digamos assim Foi um bocado nube Porque qualquer jogador de CS Olha para ali e para aquela caixa Quando chega lá Olha a ver se está lá alguém Ele não olhou Fá, não sei Foi estranho Deixa-me ver quanto é que está o score dele 29,9 Está um score bem alto Por acaso Ele sabe que está ali um Ok Ele sabia porque eu ouviu ali os tiros Togo e passo Sabe que está aqui outro Ok Normal Parece-me ser um jogador que joga bem Até agora não parece ser Há cara nenhum Parece simplesmente ser um jogador que joga bem E eu acho que ele não ia usar Usar cheats Numa conta que tem uma faca tão cara Digo eu, não é? Às vezes há malucos que fazem isso Mas Pá, não sei Eu usar cheats Nunca na vida Nunca na vida E muito menos se eu tivesse uma faca daquelas Não é? Estar a arriscar ficar sem a faca Se não me engano Esta faca vale 130 euros Ou 140 euros É bem caro Por isso Acho que ele não ia estar a arriscar O gajo está em shift Deixa-me ver aqui A reação dele O Toby tira-se no long Ele vai puxar Ele pensa que está long Talvez Deixa-me ver aqui Pá, foi rápido Nada, nada Bruno Continua Ainda tens tempo Minha tens tempo Isso aqui não está fácil Por acaso Não está fácil O outro foi mais fácil Deu logo o cannon naquelas duas rondas Mas isso aqui não está muito fácil Está a ouvir tiros aqui no mid Está a olhar para o short Não está ninguém no short Está a olhar para o short não é mesmo O que é bem É de um jogador normal Está a olhar para o short Matou isso aqui em baixo Porque ele viu Ele viu um a passar short também Mais um ali no meio Teve todo o tempo do mundo Para o matar Está a olhar para o short Está a conseguir matá-lo Por isso em bot ele não tem Ao bocado foram headshots mesmo Pronto Se foram headshots Mano Às vezes é mesmo o que acontece a mim Em bot ele não tem Porque Ele ali tinha acertado Se tivesse em bot Já tinha acertado um headshot Não é? Pronto Ele agora vai para o long Se bem que o gajo está no short Não sei se ele sabe o que o gajo está no short Mas ele está bem longo Está aí devagarinho Até Por isso ele está em season O gajo estava short Passou ali para o lower tunnels Deixa eu ver como é que vai ser aqui o jogado E morrer Não parece ser hacker Este aqui parece simplesmente ser um jogador Num dia deles Num dia deles Sei lá Está nos dias dele Ou simplesmente joga bem Deixa eu ver aqui o score dele Como é que está neste momento Tem que ter 4-9 Está um score bastante alto por acaso Está um score que dá para desconfiar Eu mesmo sou o golo de 2 Mas Se tivesse alguém na partida Jogar assim tão bem Eu desconfiaria Mas pronto Lá está Há pessoas que tem nos dias deles Ou jogam mesmo bem Há pessoal que joga bem Caraca Para caracos E Não esquecendo Da opção de smurf Pode ser um smurf Boma drop aqui Top mid Ganho da puta Que levou ali Pronto Já está Fechá-la a ver aqui Mais 2 ruandas E acaba Levou ali uma puta No meio Ficou logo a ser Smokeou Está aqui a ruxar Lower Tunnels Está ali um gajo No Upper Tunnels Ele está a ouvir passos Por isso ele sabe que está ali um Normal Bombo drop Bombo drop Upper Tunnels Vamos lá ver agora a jogada Não é Está a ir ali pelo T-Spawn Se bem que não está lá Ninguém Está tudo aí pelo mid Vamos lá ver se ele vai Querer apanhar pelas costas Se vai olhar para os spots Também Estão 2 no short Estão no meio A bomba está a drop Upper Tunnels Matou aqui um no meio Grande headshot Por acaso Ok Estamos ali um no short E um no bomb side O que ele está ali a fazer no bomb side Está a olhar ali para o meio Ok Ele viu aquele ali no short Vamos mandar a granada para lá Falhou a granada Deixa eu ver como é que ele vai matá-lo Matou o outro Ok E o último está no long Está agora no bomb side No A Acho que ninguém sabe Ninguém sabe Que o outro está no bomb side Por isso vamos ver se vai fazer alguma coisa Se vai puxar ou assim Não dá puxar Está lá um CT Isso já está Pá acho que só falta mais uma ronda para acabar Vamos agora examinar bem a última ronda Que é a última de todas Para mim não está a usar Este aqui não está a usar Não sei Digam aí a vossa opinião Já sabem Digam sempre a vossa opinião Caso 1 Achei isto e aquilo E aquilo E Obteneu a caso 2 Achei isto e isto e aquilo Ok Estão a dar aqui a alta rush Esta aqui lá é bem fodida Mas ela conseguiu Mas ficou sorrinho também Levou ali um bom dano Estão dois a rushar aqui de lower tunnel Se o amigo dele está ali Ele sabe que está lá alguém Mandou uma granada Não acertou em ninguém Ok Olha Aqui ele está flashado Morreu Está um ali no meio Normal até agora Mas que é um bom jogador Simplesmente Tem boas reações Sabe Tem um bom headset Tem um bom headset também Ouvi o passo ali E morreu na mesma Se ele tivesse de usar o Alec Ele sabia que estava ali um E ia mirar sempre para lá Eu acho que isto aqui Não tem nada Pessoal Eu vou meter em tudo Provas insuficientes Porque eu realmente Não tenho provas suficientes Para dizer se ele é hacker Ou não Deu aí a vossa opinião Do primeiro caso E do segundo caso Ok pessoal E digam-me aí Cenas em que eu possa melhorar Ok pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui de mais um CSGO Overwatch Muito obrigado pelo apoio Que vocês têm dado Vocês têm dado O apoio fantástico mesmo E é isso Vamos na próxima Um abraço Fiquem bem Fiquem bem Obrigado.